Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! A vida nem sempre é justa. Muitos estão por aí ceifando a própria vida, enquanto vários lutam para sobreviver, com o quadro de uma grave doença terminal. Tristeza Brasil, infelizmente uma figura muito importante, acaba de perder sua vida após lutar 8 anos contra uma terrível doença. Ela ficou conhecida por sempre compartilhar seus momentos de luta nas redes sociais, estava lutando contra um câncer colo retal. Mas infelizmente para piorar as coisas, ela acabou sofrendo um AVC e foi entubada, contraiu uma grave pneumonia. Além disso, ainda teve complicações na pós-extubação. Foi muito sofrimento. Trata-se da influenciadora digital Ana Paula Amassoli Monteiro, de 41 anos. Ela também era conhecida por ser estilista. Ana Paula tinha mais de 100 mil seguidores no Instagram. Nossos sentimentos a todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz, Ana Paula Amassoli Monteiro.